O Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes, ENAD, vai passar por mudanças no ano que vem. As medidas são para melhorar as avaliações das escolas. O anúncio foi feito durante a divulgação dos indicadores de avaliação. Os dados da avaliação de cursos superiores revelaram um número histórico. Dos quase 400 mil alunos que se formaram no ano passado e participaram do levantamento, 35% são os primeiros na família que chegam à universidade, mas da metade são filhos de pessoas que têm no máximo o ensino fundamental. Um entre cada três estudantes na Universidade Brasileira hoje é um estudante que os pais nunca puderam, os avós nunca fizeram a universidade. É o primeiro da família que chegou lá. Então eu acho que é uma grande conquista, é uma grande oportunidade. Dois de cada três desses estudantes trabalham regularmente e quase 20% vem de famílias com renda de até um salário mínimo e meio. Quase metade dos estudantes de faculdades particulares recebeu algum tipo de financiamento ou bolsa de estudo. 47%, quase metade tem algum tipo de estímulo para estudar, o que reforça a importância dessas políticas de acesso e permanência. Foram avaliados quase 10 mil cursos de 43 áreas, como pedagogia, engenharia e arquitetura, pelo conceito preliminar de curso, o CPC, que considera itens como o desempenho de estudantes, professores e infraestrutura, cerca de 6 mil cursos foram considerados satisfatórios. 756 não tiveram avaliação positiva e não podem criar vagas nem participar do ProUni ou do Fies. 68 desses cursos não podem receber novos alunos. O Ministério da Educação anunciou ainda mudanças no Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes, o ENAD, usado para avaliar os cursos de nível superior, entre elas a prova que passa a ser digital para algumas carreiras. Também vão ser tomadas medidas para aumentar o interesse dos alunos pelo exame. Para o exame do ENAD, nós queremos construir um instrumento que todo ano, todos os estudantes concluintes possam fazer o ENAD. Para isso, ele precisa ser digital. Com isso, a avaliação vai ser muito mais específica, vai ser analisada. Para o estudante, ele vai ter um ganho, porque, por exemplo, nós queremos que esta avaliação seja também considerada para acesso à pós-graduação, mestrado, lato-senso, doutorado, enfim, para toda a carreira universitária. Obrigado. Obrigado.